Bom, vamos ver ângulos formados por duas retas paralelas. Temos aqui a reta R, a reta S. R paralelo com S. Então, coloca-se uma transversal, transversal T. Então, vai determinar quatro ângulos aqui, quatro ângulos aqui. Eu tenho os ângulos formados aos pares. Alternos internos. Aqui, interno, quando está dentro das paralelas. Os dois ângulos estão dentro da paralela. Alternos, um de um lado e um do outro. Só embaixo. Alternos, outro aqui, alternos internos. Você tem a transversal, um para lá e um para cá. Um do lado de lá, da transversal, outro do lado de cá, da transversal. Porém, ambos entre as duas paralelas, R e S. Então, são internos e são alternos. Medidas iguais. Temos alternos externos, quer dizer, fora das paralelas. Um de um lado e um do outro, em relação à transversal. Aí, são alternos externos. Também são iguais. Aqui, é outro alterno, um de um lado e um do outro. Externo, que é fora das paralelas. Então, temos alternos internos, alternos externos. Então, aqui, opv, oposto pelo vértice. Medidas iguais, um de um lado e um do outro. 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 Temos colaterais internos. Colaterais, quer dizer, do mesmo lado. O alterno, se é um aqui e um cá. Colateral, não. É o dois do mesmo lado. Colaterais internos, entre as paralelas. Nota-se que um é menor que o outro. Então, quer dizer, eles são suplementares. São diferentes. E a soma entre os dois dá 180. Toda vez que os ângulos forem diferentes, nas retas paralelas, eles são suplementares. Quer dizer, a soma dos dois dá 180. Que é a mesma coisa. Colateral, quer dizer, do mesmo lado da transversal, porém interno. Colateral interno. Temos também os colaterais externos. A soma também é 180. Mesmo lado, porém fora, externo. Do mesmo lado da transversal. Do mesmo lado da transversal. B com H. Então, a soma dá 180. Então, aqui eu tenho. Mano, calcule sendo R paralela S. R paralela S. Então, olha. Esse ângulo com esse aqui é oposto pelo vértice. Então, C é 30. OPV, oposto pelo vértice. Eu sei que 30 é igual a A. A é 30, porque A é alterno interno de B. De 30. A é oposto pelo vértice a B. Então, B também é 30. Na prática. Na prática, a gente pode observar isso. Na prática. A gente tem uma reta, outra reta. R e S. Uma transversal. Aí eu noto que eu tenho esse, esse, esse e esse. Quatro ângulos agudos. Iguais. Aí eu tenho também, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Quatro ângulos obtusos. Também são iguais. E um obtuso qualquer, mais um agudo qualquer, é igual a 180. Então, basta saber isso, ó. Esse com esse dá 180. 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 É só olhar aqui, que aqui vai ser meia volta, 180. Meia volta, 180. E todos os... Então, eu tenho os agudos, esse, esse, esse e esse. Então, agudos iguais. Tenho também, na mesma figura, vou conservar a mesma figura para memorizar. Esse, esse, esse e esse. Quatro obtusos. Obtusos. Iguais. E se eu combinar um agudo com um obtuso, um agudo com um obtuso, eu tenho a soma igual a 180. Aqui é o resumo. Não é necessário a gente saber o nome oposto pelo vértice, alternos internos, colaterais internos, colaterais internos, colaterais internos. Nesse primeiro momento. Então, vamos dar o cálculo. Aqui, ó. Esse ângulo é 30, ou 45. Esse mais esse dá 180. São ângulos diferentes. Então, Y mais 45 dá 180. Y é 180 menos 45. Y vai dar 135. Ó. Z é igual a 45. Aí foi o que eu não falei. Ó. Um ângulo dentro e um ângulo fora do mesmo lado. A gente chama de correspondente. Ângulos correspondentes. Não é nem externo, nem interno. Quer dizer, é um externo e outro externo. Ó. Um dentro das paralelas e um fora das paralelas. Porém, porém, do mesmo lado. O mesmo ocorre com Y e esse daqui. No caso, agora, Y com X são colaterais externo. Então, X é igual a Z, oposto pelo vértice. X é igual a Z. E... Não tem mais nada. Y já achei. Acabou. Vamos lá agora. Por debaixo. Eu quero sempre o que tem valor. Sempre vai ter um com valor. Esse ângulo é 40. É igual a esse, ó. 40. Esse ângulo é igual a esse, ó. 40. A gente já viu até aqui, ó. Esse igual a esse, esse igual a esse, ó. Então, esse igual a esse, ó. 40, né? Pronto. Vamos ao próximo. Calcule sabendo que as retas são paralelas, né? Então, esse aqui eu tenho C25, A e B, letra E, A134, C e B, letra F, 50, A e B. Então, vamos lá. Só eu observando aqui, ó. Esse ângulo daqui, todo é 180. Então, C mais 25 é 180. C é igual a 180 menos 25. C é 150 e 5. Aí, agora eu olho. O A é igual a 25. E o B é igual a C. O B, 155. Agudo igual a agudo, obtuso igual a obtuso, ó. Aqui, ó. Aqui dá metade de uma moeda, né? Então, é 180. A mais 134 vai ser igual a 180. A é 180 menos 134. A vai ser 146, né? Ou, só o 43, é 100, aqui é 134. Então, só o 46. A é 46. Então, o A e o B igual a A, 46. E o C igual a 134, ó. Obtuso igual a obtuso, agudo igual a agudo. Aqui. Agudo igual a agudo. Então, o A é correspondente de 50. O A é oposto pelo verso de B. B também é 50. E nota-se que os três ângulos são agudos, né? Então, vamos adiante. A mesma coisa, só mudou aqui A. B, aqui é 140, letra H, 2x, 3x menos 20, letra I, aqui e aqui, 3x mais 15, e x mais 55, letra J, aqui é 2x, e aqui é 3x menos 50. Bom, basta a gente observar se os ambos são iguais ou diferentes. Então eu sei que A é igual a 140, agudo igual a agudo. E A mais B dá 180, e se A é 140, 140 mais B igual a 180, B vai ser 180 menos 140, B igual a 40. Eu sei aqui, aqui é agudo igual a agudo. Então eu sei que esse ângulo, 3x menos 20, é igual a esse ângulo, 2x. Aí eu tenho uma equação simples. Passo o x para cá, então 3x, passo o 2x para cá, passo o menos 20 para lá, fica 20. 3x menos 2x, x igual a 20. x é 20. Se eu quiser saber o ângulo, só eu vou fazer aqui, 2x vezes 20, que é 2x, esse ângulo tem 40. Logo, o de cá também tem 40 graus. Eu poderia fazer 3 vezes 20, 60, menos 20, 40. Esse ângulo é igual a esse. Alterna os internos. Aí, mas eu vejo que esse é agudo, esse é agudo. Se eu não souber o nome, eu tenho 3x mais 15 igual a x mais 55. A equação, eu boto o x no primeiro membro, o número no segundo membro. Quando troca de lado, troca o sinal, né? Então tá o 3x. Esse x está depois do igual, vem para antes do igual. Então trocou. 55 está depois do igual, fica. O 15 está antes da igualdade, vai para depois da igualdade, então é menos 15. 3x menos 1x é 2x. 55 menos 15, 40. Se 2x é 40, x é 40 dividido por 2. x é 20. Se eu quiser saber o ângulo, só eu botar o 20 no lugar do x, fica. 20 mais 55, dá 75. Eu sei que o de cá é a mesma coisa, né? 75. Aqui, ó. Esse ângulo é agudo. Esse ângulo é obtuso. No caso aí são colaterais externos. CE. Então a soma dá 180. Então nesse caso eu vou somar. 2x mais 3x menos 50, igual a 180. Então eu tenho 5x é igual a 180. Passo o menos 50 para lá, fica mais 50. Dá 8, 5, 13. 230. 230 dividido por 5, dá 23, 46. 45. Bom, se eu quiser saber o ângulo, eu faço aqui 2 vezes 46, dá 2 vezes 6, 12, 92. Para 180 falta 108. Então aqui é 108. Que a soma dos dois tem que dar, aqui dá 98, não. Aqui dá 98. 88. É 180 menos 92. 2 para 10, 8. 10 para 18, 8. É 88. Então vamos ao próximo. Aí foi o jota. L. L. L vai ser 2x e 3x. 3x mais 20 e 2x menos 30. Aqui eu tenho ângulo agudo com ângulo obtuso. Então são, no caso aí, são os dois fora, do mesmo lado, colaterais e externo. Então a soma dá 180. 5x é 180. x vai ser 180 dividido por 5. Que vai dar 36. x é 36. Se quiser fazer o cálculo, só é 2 vezes 36, dá 72. 3 vezes 36, dá 108. Aqui sim que é 108. Aqui, olha. Dois ângulos diferentes. Aqui é a aguda, aqui é o obtuso. Então a soma dá 180. Então, 3 e 2, 5, 5x menos 30 mais 20, dá menos 10. 5x é igual a 180 mais 10, porque tem menos, né? 5x vai ser 190. 190 dividido por 5, dá 38, né? 38 graus. Vamos adiante. Esse com esse, ó. Esse ângulo, 7x menos 10. E aqui, x mais 20. Então, calcule x, letra A, letra B. Esse com esse. 5x menos 10. E 3x mais 40. Aí eu tenho o quê? Ângulos com o mesmo vértice. Ângulos com o mesmo vértice, ó. Esse ângulo é igual a esse. São chamados OPV. Oposto pelo vértice. Um de um lado, um do outro é oposto. Mesmo vértice. Oposto pelo vértice. Então, são iguais. Passo 7x menos 10. Igual a x mais 20. Passo x para cá. 7x menos x. Passo menos 10 para lá. Então, 6x igual a 30. 30 dividido por 6. x igual a 5. Então, esse ângulo é 5 mais 20, 25. O de cá é a mesma coisa, né? São oposto pelo vértice, são iguais. Tem a bolinha do grau, porque o piloto não dá para escrever direito, né? 5x menos 10 igual a 3x mais 40. Então, ó. Oposto pelo vértice. Passa para cá. 5x menos 3x. 40 mais 10. Esse, ó. 3x vem para cá. Parante do igual. Vem menos. Menos 10 vai para depois do igual. Fica mais. Porque antes da igualdade, fica só x. Depois da igualdade, só o número. Então, eu tenho 2x igual a 50. x igual a 50 dividido por 2. x igual a 25. Se eu fizer a conta, eu faço... 3x 25, 75 mais 40, 115. Aqui também é... 75, 74, 11. 7, 15. Vamos ver se temos mais. Algum polioso. Brady os mandato, x igual a 15. Vamos ver. Testemunhas 3x. Exce mais de 6x, né? Ese, isso... Aqui é oitenta, aqui é vinte, eu quero saber esse ângulo daqui, x. Bom, esse vértice está solto em algum lugar, tá solto, então eu uso um artifício, eu traço uma reta paralela aqui nesse ponto, aí eu sei que essa parte de cima, essa daqui até aqui, é igual a oitenta, essa parte daqui de baixo é vinte, essa daqui é oitenta, então x é vinte mais oitenta, x é cem, sempre que tiver um vértice solto, a gente vai traçar uma paralela imaginária e fazer esse artifício, aqui, letra D, eu tenho essa figura, essa figura é meia volta, metade da moeda, então ela é cento e oitenta. Então eu tenho um ângulo de cinco x, um ângulo de sete x menos dois, e um ângulo de dois x, nota a figura toda é a metade da moeda, então a figura toda é cento e oitenta, né, a metade da moeda é cento e oitenta, a moeda toda é treze e sessenta, então essa soma toda aqui, dois x mais sete x menos dois, que é um sete, né, mais cinco x, tudo isso aí dá cento e oitenta graus. Dois e sete e nove, nove e cinco, sete e dois e nove, quatorze, quatorze x menos dois igual a cento e oitenta, quatorze x, cento e oitenta mais dois, né, tem menos vai para depois de igualdade, quatorze x é igual a cento e oitenta e dois, x vai ser cento e oitenta e dois dividido por quatorze, dezoito por quatorze dá um, sobra quatro, quarenta e dois por quatorze dá três, um, sobra nada, treze graus. Vamos ao próximo. Aqui eu tenho esse ângulo e esse. Primeira coisa que a gente observa, é igual ou diferente? Primeira coisa que a gente tem que observar, igual ou diferente? Nesse primeiro momento não é tão importante o nome, né, o importante é a gente saber primeiro se é igual ou diferente. Esse ângulo e esse ângulo, 3x mais cinco, 2x mais cinquenta. Vamos lá observar, é igual ou diferente? Se for igual, igual. Então, esse ângulo tem mais abertura do que esse, então é diferente. Se é diferente, a soma dá cento e oitenta. Diferente a soma igual a cento e oitenta. Então, cinco x vai dar cento e oitenta. Cento e oitenta dividido por cinco dá trinta e seis. Esse ângulo lá dá dois vezes trinta e seis, setenta e dois. Esse é três vezes trinta e seis, cento e oito. Esse ângulo é obtudo, é igual a esse. No caso, esses são alternos externos, né? Alternos externos. Esse daqui é do mesmo lado, colateral, fora da paralela, colateral externo. Alternos externos. Tem a mesma medida, então só é igual a lá. Três x mais oito, igual a x mais cinquenta. Passo o x para cá, passo o oito para lá. Dois x, né? Três menos um. Cinquenta menos oito, quarenta e dois. Quarenta e dois dividido por dois, x igual a vinte e um. Esse ângulo é agudo, esse é obtuso, são diferentes. No caso, estão do mesmo lado, são colateral. Vem da reta, colateral interno. Ci. Então, a soma dá cento e oitenta. Dois x mais cinquenta. Três x mais cinco. Igual a cento e oitenta. Cinco x mais cinquenta e cinco, né? Cinquenta mais cinco. Igual a cento e oitenta. Cinco x vai ser cento e oitenta menos cinquenta e cinco. Que vai dar cento e vinte e cinco, né? Cento e vinte e cinco dividido por cinco dá vinte e cinco. Então, x é vinte e cinco. Se eu fizer a conta aqui, duas vezes vinte e cinco dá cinquenta. Cinquenta mais cinquenta, cem. Esse é cem. O outro não precisa fazer a conta, é oitenta, né? Que ângulo é diferente, a soma dos dois dá cento e oitenta. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.